Então tá, vamos lá. Eu tô aqui com o meu iPad e vou começar a planejar as aulas com vocês. Por que eu vou usar o iPad, tá? Porque eu não imprimi, eu prefiro nessa parte fazer aqui pelo iPad porque é mais fácil pra mim. Eu economizo papel, ajudo o meio ambiente, todas essas coisas, né? Mas assim, você pode usar impresso, não tem problema nenhum, pode usar o seu caderno, o que você preferir, o que você tiver aí. O importante, prof, é que você consiga planejar suas aulas ali com intencionalidade e, claro, de forma antecipada. Não dá pra você planejar a sua aula um dia antes, na véspera, sabe? Porque aí você não vai nem ter tempo de refletir sobre aquela aula. Então faça com antecedência, tá? E aí, independente do material que você for utilizar, o que importa é que seja com antecedência. Então vou colocar aqui pra você já ver e bora lá. Olha aqui, o Leandro tava usando o iPad e olha, acabei de abrir, misericórdia, me dá até uma agonia. Olha o que que tinha no iPad, ó. Sangue e fogo, Jesus amado, tá arreprendido, viu? Meu Deus, olha isso aqui, gente. Como que alguém consegue entender isso? Eu nunca entendi, de verdade. E não sei como que alguém consegue fazer faculdade pra estudar isso aqui. Nada contra, amor, te amo, beijo. Mas vamos lá pra parte mais importante. E não que não seja importante essa, mas pra parte mais divertida, né? Realmente eu uso quatro passos, né? São quatro passos que eu utilizo aqui pra planejar minhas aulas. A primeira parte é rastrear os conteúdos que eu tenho pra lecionar. Segunda parte é criar o meu plano de aula. Terceira parte é a sequência de idade, que por fim é a parte criativa. Por que que eu faço um rastreamento de conteúdo pra lecionar? Porque assim eu consigo ter uma visão geral do que eu vou trabalhar naquela semana, nas próximas semanas com meus alunos. E aí eu não fico perdida, né? Então eu vou dar uma aula hoje, eu já sei o que que eu vou dar na próxima aula, entende? Então eu não fico de... Sabe aquela forma cega, assim, que você não tem muita previsibilidade? Isso não pode acontecer aqui na educação, né? Como eu falei pra vocês, não podemos improvisar. Por isso que eu faço dessa forma, tá? Vou mostrar aqui o melhor. Então aqui, ó, eu tenho essa tabela de conteúdos a lecionar. Tá vendo? Então aqui tem o tema da aula. Deixa eu pegar aqui, né? Então aqui eu tenho o tema da aula, eu tenho a data que essa aula será dada. Tenho a turma e o status. Nesse status eu faço um color code. Eu coloco aqui, ó, de rosa. São os conteúdos que já estão planejados, eu já estudei e tá tudo ok. Parte criativa, slides, materiais, tá tudo ok. Então aí eu vou grifando, sabe? Com essas cores aqui. Eu preciso atualizar essa planilha. Mas eu coloco aqui, por exemplo, ó, figuras de sintaxe, denotação, conotação. Eu coloco o tema, tá, ó. Geração de 22, que é o modernismo, né? Mário de Andrade e Oswald de Andrade. É essa aula que eu vou dar aqui no dia 9. Então aí eu vou aqui, ó, pro segundo médio, tá vendo? E aí eu vou colocando aqui, ó, já planejei, mas eu preciso estudar, talvez, dar uma revisada nos estudos e fazer a parte criativa. Então eu coloco aqui. E aí no final fica essa visão aqui pra você visualizar. E por que que isso é bom? Porque você consegue bater o olho e falar, nossa, eu só planejei três aulas. Já tá só três aulas prontas. E eu tenho tudo isso aqui ainda pra planejar. Então eu vou correr atrás aqui pra conseguir planejar isso tudo antes da minha aula. Entende? Isso facilita muito. Então tá, feito isso, eu vou fazer o meu plano de aula. Vou mostrar pra vocês aqui no computador agora o meu plano de aula. Então, aqui em cima tinha o logo da escola. Eu tirei, né, pra mostrar aqui pra vocês. Mas é o plano de aula que tem. Então, ó, tem a data dessa aula, a minha identificação, sabe? Professora, disciplina, turma, quantidade de aulas, o tema da aula, o objetivo geral e específico. Aqui ainda eu coloco as habilidades, tá? Coloco aqui. E o conteúdo que eu vou lecionar, né, as etapas desse conteúdo. Os recursos didáticos que serão utilizados. E como que esses alunos serão, terão, como esses alunos serão avaliados, tá? Aqui tem a bibliografia e aqui um roteirinho de como que isso vai acontecer, tá vendo? Mas esse roteiro, eu quero que você preste atenção que é um roteiro simples. Que não tem nada de frufru, né? É uma coisa bem simples, bem geral. E aí, feito esse plano de aula, pra todas as aulas, tá? Então, se você, naquele dia, for dar sete aulas, você tem que ter sete planos de aula. Um pra cada turma que você for dar, entendeu? Então, tá tudo aqui, ó. Tá bom? E aí, tá. Feito isso, falei pra vocês. Conteúdo a lecionar já está aqui, certo? Já tá aqui. Plano de aula. Agora, vamos para a terceira etapa, que é a sequência didática. Vou mostrar aqui no iPad de novo, olha só. Bom, como é vlog, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Nossa, que branca. Tá, quer aparecer. Então, café da tarde. Parei aqui pra fazer o meu café da tarde. Eu vou comer aqui uma tapioca. Tô fazendo, ó. Inclusive, vou mostrar pra vocês. Essa é a melhor marca de tapioca que eu faço. Essa aqui, ó. É da terrinha. Porque fica super... Como é que fala? Soltinho, sabe? Olha aqui. Fica super soltinho. O negócio, esse aqui, é porque eu não amassei. Mas fica super soltinho. E toda vez que eu faço tapioca, gente, o ruim é isso aqui, ó. Olha a sujeira que eu faço no fogão. Não sei pra quê, né? Porque olha que simples. Olha a sujeira que eu faço. Tudo bem, né? Faz o quê? Inclusive, o Leandro chegou quase agora, né? E olha o que ele trouxe pra mim. O quê, o quê? Bolo de chocolate que teve lá, olha. Que marido exemplar. Fala pra mim. Aí, a gente fez montar a dieta, né, gente? O marido que traz as coisas pra você. Teve bolo lá dos aniversários antes da escola dele e ele trouxe um bolo pra mim. Um pedaço. Porque eu amo, eu amo muito. Obrigada, tá, amor? Aqui tem requeijão e geléia de morango, olha. E eu quebrei o cre... Crebrei é bom, né? Quebrei o prato, né, gente? Porque Débora, sendo Débora, é Débora desastrada. Quebrei e derrubei aqui, ó. Fiquei bem triste. Mas tudo bem, né? Faz parte. O Leandro vai comer pão, porque ele não quer comer tapioca. Pessoal, prof, aqui eu tenho um arquivo, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho esse rastreamento de conteúdos a lecionar. E eu tenho aqui, ó, um arquivo também, um controle de sequência didática, tá vendo? Aqui que eu monto tudo. Eu também tenho o colorido, né? Tenho aqui, ó, também esse planejamento de aulas da semana. Então, ó, essa é uma outra opção. O tema da aula que eu vou dar. O dia da aula, que foi hoje, ontem. Pra cá o turma, foi o primeiro médio. E aqui eu tenho o status, ó. Em andamento, planejamento, planejada e material pronto. Isso aqui também é pra você ter um controle maior do que precisa ser planejado ainda. Então, tenho esse aqui também que eu adoro utilizar. E aqui embaixo eu ainda coloco algumas observações, caso sejam necessárias. Ali algumas observações, tá bom? Mas voltando aqui, vamos fazer a sequência didática. Sequência didática, pra quem não sabe, é a ordem que a sua aula vai ser seguida. Então, início, meio e fim. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá. Eu vou deixar o passo no card pra você conferir, tá bom? Mas, ó, sequência didática. Eu vou virar aqui um pouquinho assim, ó. Que aí fica melhor pra escrever. Então, ó. Esse material, todos esses materiais estão lá na trilha da professora organizada. É uma trilha que eu desenvolvi, tá? Que tem vários kits de ferramentas pra você baixar e imprimir. Mas, daqui a pouco eu mostro isso pra você. Então, olha aqui. Foca aqui comigo. Professora. Aqui no meu caso, né? Débora Marques. Tá vendo? Turma. Segundo médio. Eu vou planejar aqui a sequência didática junto com vocês do modernismo, tá? Escola. Eu sei aqui o nome da escola, tá? E o tema, então, que eu falei pra vocês, modernismo, geração de 22. Eu coloco abreviado porque assim eu consigo entender, né? Então, aqui, na minha sequência didática que eu montei pra vocês, eu tenho, e que eu uso também, né? Os objetivos dessa aula, que são os mesmos do plano de aula, lembra? Então, eu replico aqui. O início da aula, o que eu vou falar? Como que vai ser o meio da aula? Depois, no final, a conclusão. Eu vou passar algum exercício? O que é exercício? Eu vou passar pra esse aluno fixar o conteúdo. As características do modernismo no Brasil. Giração de 22. Tá vendo? Esse aqui é o meu objetivo, beleza. Então, no início da aula, o que eu vou fazer? Eu vou retomar, fazer uma revisão básica. Na aula passada, que nós estávamos falando sobre heterônimos, do Fernando Pessoa. Então, essa parte aqui dos heterônimos, é apenas uma pincelada de revisão, porque nós já falamos sobre. É só pra fechar essa parte, pra dar uma revisada no que foi dado na aula passada. Isso aqui vai demorar uns cinco minutos. Nem isso. Tá. Depois, então, eu vou adentrar ao modernismo geração de 22. Então, eu vou fazer perguntas. Nesse caso aqui, eu estava falando de Portugal, né? Porque eu estava falando de Fernando Pessoa. Aqui, agora, eu já começo a geração de 22 no Brasil. Tá? É no Brasil. Então, agora... Gente, eu sei que está ruim pra ver, porque eu só consigo escrever de lado. Desculpa, eu só consigo escrever de lado, tá? Não sei se está ruim pra você visualizar. Eu espero que esteja entendendo aí como funciona. Mas, de novo, se você tiver dúvida, deixe nos comentários. E aí, ó. Então, como eu estava falando de Portugal, e agora eu vou trazer o Paralelo para o Brasil, então, eu vou fazer algumas perguntas disparadoras aqui no início dessa aula. Então, eu vou perguntar. É... Por exemplo. Viu, tá? Porque é o meu plano de aula, que é a minha sequência, né? Então, o objetivo é que seja mais simples e mais rápido de se entender. Não precisa demorar muito. Vou falar um pouco, então, do que é puxar esse gancho aqui da modernidade, o que é ser moderno, qual que é a relação ali de Portugal aqui nessa fase do modernismo. Dar uma pincelada ali nessa questão. Então, no meio da aula, eles já vão ter esse paralelo da aula passada, já vão conseguir linkar uma coisa com a outra. E aí, sim, eu começo aqui a desmembrar realmente o conteúdo em mais etapas, tá? E aí, no final da aula, eu vou separar, por exemplo, os alunos em grupos. Quatro grupos, por exemplo. Vamos fazer a metodologia rotação por estações. Vai receber as folhas, que é, nesse caso aqui dos grupos, são rotações, né? Por conta da metodologia que eu tô utilizando. E aí, na conclusão, resolução, em equipe. Para nós concluirmos essa parte, essa primeira aula, né? Dessa introdução do modernismo de 22. E aí, esse exercício aqui de fixação para continuar fazendo esse link. Entre o Fernando Pessoa, para introduzir o modernismo aqui no Brasil. E você percebe que é uma coisa muito simples, ó. E tendo isso aqui na sua sala, lá na sua mesa, na hora que você tá dando aula, é muito importante, porque aí você não se perde. Porque quando você não faz uma sequência didática, prof, às vezes você corre o risco. Isso já aconteceu comigo, tá? E assim, isso já aconteceu comigo de... Eu tô ali no início da aula, e aí, ao invés de eu falar as partes iniciais, eu puxo uma coisa lá do final. E aí, no final, eu puxo uma coisa que tava no meio. Porque a nossa cabeça, ela pensa muito rápido, né? Uma coisa vai ligando a outra, e você vai falando, você vai falando. O professor já é um pouco acelerado, o professor já fala muito, né? Muitas coisas. E ainda mais quando é um assunto que você gosta, você vai longe. Então, pra não sair do foco da sua aula, e você não demorar muito mais tempo, e muito além do que você precisa, é importante você ter essa sequência. Porque aí você não pula etapas. Porque aí você imagina o aluno escutando a sua aula, ou você pulando as etapas. E aí o aluno tentando fazer aquele quebra-cabeça, aquela junção das coisas na cabecinha dele. E vai ficar assim... Meu Deus, o que essa louca tá falando? Então, pra isso não acontecer na sua aula, faça a sequência didática, porque ajuda muito a manter essa ordem, essa coerência na apresentação do conteúdo. Combinado? Então, ficou assim. Aí embaixo eu tenho mais três quadros pra fazer. Aí eu já posso fazer aqui, tá vendo? E aí depois eu só imprimo, ou eu levo mesmo o iPad pra sala de aula, não tem problema nenhum. Tá? Eu faço mais ou menos assim. E aí eu faço aqui também um controle de atividades, tá vendo? É outro material que eu gosto muito de usar, que é quando eu passo a lição pros alunos, né? Então, eu coloco aqui o nome do aluno, a atividade que eu passei em gol. Por exemplo, eu vou passar uma pesquisa sobre Bernardo Soares, por exemplo. Eu vou pedir pra o dia tal. E aí eu vou passar de carteira em carteira pra ver se o aluno fez. Se ele realizou, eu coloco aqui. Se ele não realizou, eu marco aqui. E se ele realizou, mas de forma incompleta, eu marco esse. Porque assim, no final do trimestre, você tem um panorama. Você consegue ir fazendo o seu diário, sabe? De bordo ali, o que que tá acontecendo. Pra depois você não ficar perdida. Será que o aluno fez? Será que o aluno fez? Então, eu vou fazer esse controle também. Porque é muito importante, tá? Então, eu uso esses controles aqui pra planejar minhas aulas. Espero que tenha feito sentido até aqui pra você. Então, eu falei pra você. As quatro etapas. Eu tenho, então, o conteúdo... Eu rastreio os conteúdos que eu tenho pra lecionar. Eu faço meu plano de aula. Eu faço a minha sequência didática. E por fim, eu faço a parte criativa. A parte criativa é a montagem dos slides. Igual nesse caso aqui, que eu planejei junto com vocês. Eu vou fazer uma rotação por estações. Então, eu vou separar eles por estações. E vou trazer os exercícios impressos. As questões impressas, sabe? Impressas, né? Impressas as questões. Eu vou imprimir e já vou levar. Então, isso também entra nessa quarta etapa da parte criativa. Da parte visual pro aluno, tá? Então, isso eu não vou adentrar muito aqui. Porque eu acho que todo mundo já compreendeu mais ou menos. Não quero que seja um vídeo de enrolação, tá? De novo, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar melhor. E me conta também se fez sentido pra você. Se te ajudou. Eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou desse formato de vídeo. De faça o seu planejamento de aula comigo. Agora eu vou mostrar pra você o final, né? A parte criativa. Como que meus slides ficaram sobre o Fernando Pessoa. Dos heterônimos, lembra que eu falei? Que eu dei a aula de heterônimo e que eu ia revisar. Eu vou mostrar pra vocês os slides, então. Olha só. Olha aqui, que lindo. Então, essa aqui é a parte criativa que eu falei pra vocês que é a quarta etapa, sabe? Olha lá. Eu monto os slides. Só isso, tranquilo, né? É bem tranquilinho de fazer. E aí, essas são as quatro etapas do meu planejamento de aula. Eu vou amar saber o que você achou, se fez sentido pra você esse vídeo. Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Oi! Dá oi, vai. Oi! Tentou de todo jeito aparecer. Aqui as coisas, meu café, mochila, meu casaco que ficou quente. E é isso. Saindo agora, fora pro segundo turno, né? Oi, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui um pouco descabelada, mas terminei o primeiro turno na parte da manhã. Estou agora em casa. E agora, vou adiantar um tempo que eu tenho antes das próximas aulas pra corrigir as minhas redações. Eu estou em semana de provas com uma das escolas. A outra escola começa a semana de provas agora. Então, assim, eu vou tentar desacumular o máximo que eu posso das redações que eu tenho aqui, dessa escola já, pra não acumular com a outra, né? Então, eu tô aqui, ó, dois lotes na minha frente e tem mais três guardados. Então, eu vou tentar corrigir esses três agora e depois, eu acredito que hoje não dê tempo de corrigir os outros três. Mas, vou corrigindo e vou mostrando pra vocês. Mas, antes disso, eu preciso tomar um café. Sabe quando você sente assim, que o café te dá um up? Pois é. E assim... E assim... E assim... Gente, ó, voltei. Estou aqui já de cabelo preso. Quando a professora aprende o cabelo, vocês já sabem o que significa, né? Que tal correria por aqui? E corrigi aqui algumas redações. Corrigi cerca de 14, 15 redações nesse período aqui. Foi bem rápido. Agora eu dei uma pausa. Gente, desculpa por estar descabelada, tá? Mas é a vida real, né? E o que acontece? Agora eu dei uma pausa pra conseguir fazer algumas coisas de casa. Alexa, pausar. Alexa, eu estava tocando um lofi aqui. E aí eu tinha colocado algumas roupas pra lavar. Alexa, pausar. Alexa, não me obedece, cara. Pra começar a corrigir as redações, eu tinha colocado roupas para lavar. Aí elas terminaram de lavar, eu estendi agora. Vou dar essa pausa aqui nas correções para fazer algumas outras coisas aqui em casa. Então eu vou arrumar as comidas e eu mostro pra vocês. Que é assim, ó. Pra vocês entenderem. Porque eu separo um dia da semana pra fazer algumas coisas. Segunda-feira eu vou no mercado e faço feira. Então hoje eu comprei fruto, eu comprei legumes, verduras, essas coisas. Aí eu gosto de deixar, tipo, pronto pra ir comendo durante a semana. Porque aí nos outros dias da semana eu não tenho que parar o que eu tô fazendo. Aliás, coisas de trabalho, essas correções. Ainda mais em época de prova pra ter que fazer janto, entendeu? Então já fica pronto na geladeira, a gente só tira e esquenta. Então hoje, segunda-feira, é o dia que eu mais tenho coisa assim de casa. Porque aí é o tempo maior pra fazer os preparos, né? E aí eu vou mostrando pra vocês. Inclusive hoje, à noite, eu tenho o ensaio que faço parte da igreja. E nós vamos ter um cafezão. E eu fiquei responsável por fazer bolo. E eu vou fazer um bolo aqui agora também. Aproveitar que eu vou já mexer ali com as comidas, fazer algumas coisas de comida. E já vou fazer o bolo que eu preciso levar à noite pro ensaio lá na igreja. Agora é... Nossa, que ótima forma de mostrar as horas, né? Agora é 3h48 da tarde. Vou fazer isso. E aí eu vou mostrar pra vocês. E aí depois eu volto e continuo corrigindo as redações. Então aqui, ó. Tô aqui. Aqui as que eu tenho que corrigir ainda. Essas aqui são as que eu já corrigi. Tem aqui, ó. Tem um monte aqui que eu já corrigi. Aí tem esse tanto aqui, ó. Porque as folhas são fininhas, viu? É uma folha só. Então tem um monte aqui, ó. Pra corrigir ainda. Então, geralmente, como que eu faço? Aqui na frente tem os textos motivadores. E no verso a folha pro aluno escrever, tá vendo? Embaixo eu coloco a grade de correção e tal. É padrão, né, gente? Padrão Enem. Então eu tava até com café aqui, mas esfriou, gente. Porque eu me entreti. Aí esfriou o café. Enfim. É isso. Bora lá fazer as coisinhas. Bora lá fazer as coisas aqui de casa. E depois eu volto e corrijo esse tanto aqui. A meta hoje, pelo menos, é terminar de corrigir uma sala. Que é o primeiro A que eu tô corrigindo. Então, a meta é terminar de corrigir uma sala, pelo menos. E aí amanhã eu corrijo as outras, sabe? Tentar fracionar. Eu sempre falo isso sobre organização, sobre correções. Qualquer outra atividade que exija muito. Eu sempre gosto de fracionar. É a melhor dica. De corrigir de blocos em blocos. Porque aí você produz mais, né? Então isso facilita muito, viu? O que eu tô corrigindo? E aí O que eu tô corrigindo? O que eu tô corrigindo? Aqui eu coloquei maçãs e uvas, tá vendo? Aqui, ó, tá de molho, eu lavei aqui, fiz a primeira lavagem E aí eu coloquei de molho nesse produto aqui, ó Que eu comprei no mercado mesmo, sabe? Ó, eu sei que vocês vão perguntar e eu já vou mostrar aqui, ó Eu comprei, eu achei, sempre na parte de hortifruti dos mercados e tal, sempre tem Então é muito bom, viu? Muito, muito bom Eu sempre lavo as verduras, as frutas, tudo, tudo isso aqui, ó Com esse produto, deixo molho aqui 10 minutos E, inclusive, uma dica de maçã, eu adoro essas aqui, ó Da turma da Mônica, sabe? Que vem, eu não consegui colocar todas as maçãs Então eu vou colocar essas e depois eu coloco essas que ficaram aqui Deixo 10 minutos, enxago bem e aí deixo secar ali antes de guardar na geladeira Eu ia fazer bolo mesclado, sabe aquele bolo mesclado, assim, que é chocolate, a massa, chocolate e massa bonilha? Então, eu ia fazer esse bolo mais, o que que aconteceu? A inteligente aqui Esqueceu de comprar cacau Esqueci, e olha, eu falei pra vocês no início do vídeo, não falei? Que eu fui ao mercado hoje? Pois é Eu bem esqueci de comprar, então eu vou ter que fazer outra coisa Fazer bolo, mas eu vou fazer de fubá Porque o tempo tá gostoso aqui, tá friozinho E eu adoro bolo de fubá, eu acho que combina com tudo E todo mundo gosta Então eu vou fazer de fubá mesmo E vai ficar uma delícia desde o jeito Vou bater tudo aqui Pronto Pronto, já coloquei as coisas Já tô fazendo o bolo O bolo já está quase pronto, na verdade Já terminei as coisas aqui de casa Já deu uma geral Agora eu vou voltar a corrigir Então eu tô morrendo de fome agora Eu fiz um lanchinho aqui, eu vou mostrar pra vocês Mas agora eu vou voltar a corrigir as redações E a próxima pausa que eu vou fazer vai ser realmente para ir ao ensaio lá na igreja Aqui é uva, tá vendo? E esse creme aqui, meu, é muito bom Eu fiz com whey Misturo um pouco de whey com água Esse meu whey é sabor leite em pó Então esse aqui parece uva com leite ninho Sabe assim? Nossa, eu juro por Deus que fica muito bom Quem já comeu whey protein Sabe que tem algumas marcas que são ruins Que tem um gosto meio que de adoçante Essas coisas assim Mas esse aqui Esse da Growth, leite em pó É muito gostoso Juro pra vocês Façam aí se você puder e teste Se você não tiver uva, faz com outra fruta Que fica uma delícia E mata a super vontade de comer um doce E eu tô aqui Tomei água com gás E bora lá Voltar a corrigir esse tanto de redação aqui Obrigada por ter assistido até aqui Um grande beijo E eu te espero no próximo vídeo Até lá